Chegamos no trechinho da serra pessoal, olha esse estreitinho, tá vendo? Um dia arada aí, agora já é boa tarde né, boa tarde já é meio dia e vinte, boa noite, uma madrugada fora aí, só que pesou pra nós aqui, vai demorar um pouco subir, vamos captar aqui pra vocês verem, a serrinha aqui, logo depois de Gara, como é que é, Gaporã, tem que ficar ligado que você viu um embalado lá, tanto carro que tá vindo, quem tá vindo como quem tá aí tem que tá ligado, andar devagarzinho, porque se chegar a topar aqui ó, fica perigoso, tá vendo? Não tem visão aí, você tem que abrir, que no caso é meu, Wanderlei, talvez ele entre aí, meio cortando, esfrega o barranco ali né, e eu vou pegar um caminhão pesado ali, não vai dar pra passar ele, aqui é impossível passar, tá com o alerta ligado, ele vai atrapalhar nosso videozinho, tá bem devagar, aqui arrumaram um trechinho tava ruim, outro dia que eu passei, já fizeram remendo aí, aquele nove eixão ali agora, quebrou no azugáio, o pessoal não tem paciência não, ó, entra rasgando na faixa contínua e perigoso, né? Ó, o nove eixão tá até com o alerta ligado, tem que manter a distância dele, E agora vai ficar cumprindo o vídeo aí, eu vou ter que dar uma intervalada nele, se ficar muito devagar, e aqui não tem opção de ultrapassagem, até o outro que tá com far de ar lá, ó, ó o perigo, ó o risco que isso faz, ó, tem visão nenhuma, tá vendo? Tudo faixa contínua O nove eixão tá pesado, hein? Até ligou o alerta Essa serra tem algum nome? Fala pra nós qual que é o nome, a gente chama essa serrinha do que? Tudo que acontece é até o nome, né? Eu só sei que ela fica aqui no meio, entre Caetité e o Gaporã, próximo a ser essa usina eólica aqui, né? Se não fosse o nove eixão ia render aí, fica curto o vídeo, mas agora, agora ele passou, ele deu uma alivianada aí na subida, ele dá uma deslanchada, né? Vai pra você ver, se vir outro cabe ali do lado? Cabe aonde, né? Mas vá aonde, como diz o outro? Aí, ó, tá vendo? Não, vai vendo, vai vendo, não é tá vendo, vai vendo E aqui não tem jeito de passar, a faixa não permite lugar nenhum Entenderam o lereado, hein? E esse nove eixão aí tá pesado, hein? O bicho chegou a ligar o alerta ali Tinha uns buraquinhos, tá vendo que eu passei aqui e já andava dando a tampada ali, ó Tem que tá ciente quem passar aqui Enquanto for se aproximando dessas curvas aí Vim bem devagarzinho, atento Porque assim, de encontrar, que nem encontrar um desse daí, ó Possibilidade, viu? Agora ele vai parar, agora Parou mesmo, é louco Parou aí, moçada, agora quebrou lá, hein? O que que nós vamos fazer aqui, né? Será que nós vamos ter que passar ele? Parou Mas aqui é proibido, não tem como passar nada aí, os outros não tão passando aí Ah, tão tão passando, mas é complicado, o meio é comprido Vou fazer uma infração aqui Dá o maior exemplo, daí é complicado E eu também não tenho visão, né? Ó pra vocês verem como é que é O lereado da coisa Não sei se você errou a marcha Não sei o que que deu aí Por isso que eu uso o manual Com o caminhão pesado, num lugarzinho desse Eu uso o manual, por causa disso Não sei se é o caso ali, né? Não tô julgando ninguém Quem é a gente, pá? Talvez tava vindo no manual, no automático E deixou vindo no automático Talvez, né? Não tô supondo Tô falando do meu ponto de vista E no automático vai, chega uma hora Que, ó aí pra vocês verem, ó Ó, tá vendo? Por isso que eu falo, ó Não tem paciência E aí, se tá correndo? E se o outro tá Tá vendo? Vai vendo, vai vendo Fica melhor, né? Não tem possibilidade de passar Por que forçar, né? A pressa acaba não chegando Apesar que o nove eixo tá quebrando azugáia ali, né? Mas fazer o quê? É, com você Quem tá na rodagem, tá sujeito, ó Pegar situações desse jeito ainda Se aqui ele tá assim Imagina a hora que chegar ali Rapaziada, ou ele tá muito pesado Será que não tá com algum BO esse caminhão? O que eu tava falando Às vezes ele tá no automático E vem deixando automático Que o automático Se estiver pesado mesmo Ele fica Trocando, trocando Às vezes se acelerou e troca Chega uma certa altura Que ele para Pode ser que aconteceu isso Por isso que eu já uso o manual Coloco o manual já Por causa disso Que eu coloco a marcha Que eu sei que não vai pedir outra Coloco a marcha Que eu sei que não vai pedir outra E... E... Daí... Eu vou ter que passar De todo jeito Eu vou ter que ser negligente aqui Não vai ter jeito Agora que tá, né? Eis a questão Passar ou não Se eu for atrás dele aqui Eu vou ficar Vou ter que cortar o vídeo aí Porque ele vai ficar muito comprido Não tem como de só Se eu tivesse ido a moto Mas esse rapaz Ele deve ter errado a marcha ali Deixou o caminhão apanhar Alguma coisa Não tô dizendo que aconteceu isso Pode ter dado alguma Agora pane Vai saber, né? Ou ele tá exageradamente pesado, né? Vai entender, né? Mas é coisa que acontece, né? Porque aqui eu tô Dez, cinco por hora Ele tá Dá pra contar As voltas das rodas ali É, moçada Cheguemos aqui no Nos Barranqueira Não tem condição De passar ele não Tem que ir atrás dele Aqui não É responsabilidade É muito grande Passar no lugar dele Aqui dentro É tombado no caminhão De carvão aí Tá vendo? Olha de carvão Que ficou aí Tô falando assim No caso Se eu passasse Um caminhão Daqui a comprimento Somando o maior comprimento Do meu Ali são 25 metros Aqui são mais 20 São 40 metros De comprimento E aqui não tem possibilidade De passar, né? Tá falando assim Eu ia ser negligente, né? Então vamos filmar assim mesmo Atrás Tá bem devagarinho Ele deve estar bem pesado, né? Mas é coisa que acontece Já aconteceu comigo também De engolir o caroço Na subida Com quem não aconteceu? Fala pra nós Com quem nunca aconteceu isso? Olha lá Esse rapaz É consciente, ó Esse rapaz do carro Tá vendo? Ele já percebeu Segurou Tem gente que tem noção Da coisa, né? Tem gente que é ninja Tem gente que tem noção Da realidade, né? Ele vê que vai se espremer Já segurou Ligou o alerta Cara inteligente Cara esperto Aqui eu tô na segunda marcha Pessoal No manual Aqui pra me passar Esse caminhão Que só Depois que vencer Essa serra Pelo jeito Ele tá com alerta Pra me passar Ele, mãe Me diz onde Passar por onde Né? Aqui eu tô na segunda Quase pedindo primeira Tem outro rapazinho No caminhãozinho Segurou também Lá na frente Tem gatão Rézinho Deve ter algum buraco Algum obstáculo Aí Que ele tá abrindo Ali Tá abrindo aí Né? É É Jogou afundado Na pista Agora joguei O terceiro Continuo no manual O automático Aqui não funciona Funciona Mas judia Pode acontecer Que nem aconteceu Com ele ali Não sei dizer Se ele tava No automático Eu tô deduzindo Tô supondo Tô supondo Né? Deus me perdoe Se eu estiver falando Coisa errada Tô supondo Esse rapaz É esperto Já tô Barra A raiz Tá em que novo Segurou Ele já deduziu Que tava apertado E ele segurou O cara é inteligente O cara é esperto Apesar que os nove eixos Desse aí Não sei com o que Que ele tá carregado Ele deve tá A granel Nove eixos Desse aí Tá pesado E a granel Vem mais peso Com certeza Né? E não E não tem boca Engola o caroço Mesmo se dormir No ponto Engola o caroço É peso demais Mas se o nove eixos Ele deve tá com Mais de 50 toneladas Líquidas ali O normal Pra ele carregar É 48 né? Ó como é que o pessoal Não tá nem aí Vai rasgar Olha lá Deu de cara com o outro Lá Tá vendo? O outro chamou Ele na luz Negregência É muito grande Né? Não adianta Loquear Loquear Acaba se envolvendo Além de fazer De se lascar Ainda aí Faz os outros Se lascar junto Que tá vindo Enquanto Ó pra você ter uma ideia O caminhãozinho Passou eu Que são 20 metros Comprimento Calculo o carreto Com cavalo Dá uns 20 metros A Vanderlei E o outro ali 25,50 Imagina quantos metros Que ele teve que passar Pra podar nós dois Né? Eles podiam Enlarguecer Essa pista Que eu ouvi dizer Eu ouvi um comentário Que a rapaziada Comenta Que eu ouvi Que diz que Era pra enlarguecer Né? Diz que Vai pra você ver O pessoal não tem paciência Só que daí Por causa do lado histórico Aqui da região Aqui do lugar Não deixaram Ampliar Os barrancos Larguecer Aí Diz que Diz que é da época Dos escravos Diz que foi feito Tudo à mão Daí O lado histórico Aí não deixou Diz que Essa eólica Aí na época Que tava fazendo Essa usina eólica Quiseram até Enlarguecer Um pouco Aí Diz que o pessoal Não permitiram Será que Condiz com a realidade Contaram pra mim Será que é verdade Fala pra nós Pessoal que Conhece A história Do lugar Aqui É verídico Isso Ou não Tá conversando Não me lembro Com quem Falou isso Pra nós Agora Deslanchou Bicho Véi Ali Aí pra você ver Começou a aparecer A eólica Eu já parei Na subida Várias vezes Também Pessoal Já Aqui sou eu Eu tava Deduzindo ali Você viu que Deu uma parada Naquela hora Deu uma paradinha É No caso Eu não Já parei Um monte de vez Também Caminhão pesado Se você Não ficar ligeiro Você para Ele engola o caroço Não adianta Não tem aquele Que falar Que nunca parou Que pode jamais De mentiroso Acabou que nunca parou Na subida Né Ainda mais Esses caminhões automáticos Esses caminhões novos É louco Pra agulir o caroço Na subida Se você vir Com a 103 É mais difícil De eu parar Eu cargo A marchona Aí quero A não ser que Parem na minha frente Aí para Mas esses caminhões automáticos Se você deixar Na automada Subida pesada E deixando Automática E não colocando Manual Uma marcha Que aguento O pega mesmo Ele iguala o caroço Não adianta Falar que não Que eu tô falando Que aconteceu comigo Já várias vezes No começo Que eu comecei A trabalhar Com o caminhão automático Ixi maria Parei alguma vez No top Olha aí Estou em dois Companheiro Estou em dois O outro lá na frente Entenderam pessoal Não tem boca não Para só o cara Falar que nunca Parou na subida Não vem Que vai conversa Que não cola Porque parar Na subida Aí Para Para Porque para Para mesmo E se não souber Arrancar Ainda Faz cheirar A embreagem Não é assim Que funciona Fala pra nós Os caminhões Desse daí É um caminhão Pesado Caminhão Pra carregar Pesa Caminhãozão Tudo Nove eixo É pra peso Então chegamos Na hora Que ele não está Ventando hoje Porque está tudo parado Deixa eu ver aí Porque as vezes Alguém Acesse o vídeo Vai falar Vai falar O cara está julgando Não entendo Errado Não disse nada Desse tipo Falei nada Por esse lado A parte parou lá Porque isso é normal Isso acontece Isso acontece É normal É de todo ser humano É de todo motorista Que trabalha Com cargueiro pesado Sabe que isso acontece É claro que Aquele um que já coloca Uma marcha pesada Lá embaixo Pra não pedir marcha Só se patinar Pra ele parar Que nem esses caminhões Rodotran Tudo traçado Você não tem possibilidade De erguer eixo Isso é traçado Que nem o meu Que é o Vanderlei Se eu quiser dar uma aliviada Eu alivio o eixo Do cavalo Do eixo Que ergue Ele dá uma agarrada Mais Mas esses grandão Não tem possibilidade De aliviar no eixo Só na tração mesmo Eu já trabalhei Com o caminhão traçado Também Sei como é que é Só que pra ele patinado É mais difícil Ele é traçado Ele vai puxar Nas seis rodas Se quiser Até com a dianteira Puxa, puxa Mas isso num caso Já é extremo Num caso extremo Ali não Ele tava seco Ali tem uma eólica Que ela tá sem a hélice Também ali Estão montando ela Então pessoal Só um trechinho Pra vocês Tá acompanhando Da subida Da serrinha Aqui Sentindo Sentindo aí Como é que é Caetité Quase chegando ali Pra vocês Terem uma noção Comentem algo Com nós A respeito Se é verdade Que negócio A cidade Que é aquela Essa estrada Que esse barrancão Foi cortado Na época Da Do Scrab Tudo no inchadão Na picareta Será que é verdade Isso Conta pra nós E já vamos deixando Um abraço Ali pros Rodon 3i Ali Se eles Visualizarem Aí o vídeo E vamos descorpando As brincadeiras Nossa E também Tudo de bom E a rapaziada Aqui a maioria Não tem paciência Não passa tudo No farcotino Agora até que não Mas lá pra trás Tudo de bom Ficou gravado Um pedacinho Da serra Chegando No Caetité Logo depois Do Gaporã Sentindo Caetité Ali tem um Capãozão maior De aéolica Vamos levar Um pouquinho Pra nós Pegar mais O trecho Eólico Aí Aqui vai pegar Mais umas torronas Legal Quase de frente Pra vocês Tá acompanhando Eu acredito Que essa daí Já tá praticamente Fazendo parte De Caetité Será que não? Fala pra nós Estão passando O trecho Eólico Aqui Das usinas Eólicas Aqui pegou Várias torres Vamos passar À esquerda Delas Agora deslanchou Os nove eixos É bicho Agora andaram Bonito Até onde Bão Fica veiaco De encontrar Com nós Aqui Epa Uns buraquinhos Olha as aéolica Tripidando Aqui Mostrando Mas é normal É o jeito A madeira Ó Pessoal Não espera Não Paciência Aí Não tem Coisa Não Beleza Pessoal Fiquem com Deus Vai ficar muito Comprido O vídeo Tudo de bom Ficou registrado Um trecho Tá subindo A serra Vocês viram Como ali É meio cabulosa A serra Apertada Pra danar Acho que tem Um trechinho De barranco Aqui Olha As alavancadas Aqui Tem um descindão Também Epa Empurrou Aqui Também Tá descendo Forte Tá vendo Como é Que é Estreitinho Aqui Epa Agora ligou O alerta Que agora Ele ficou Bem levinho Ficou levinho Não Parou Parado De novo Tá vindo Uns atrás E um buracão Aqui Moçada Devagar Aqui Não é buracão É um sulavanco Tinha dado Tchau Pra vocês Mas vamos levar Um pouquinho Mais Então Vocês vão Vendo intercalado Em meia Meia hora Vocês tomam Gosto d'água Pra acabar Tem dois pedacinhos Pra emendar Se não Não pega Todo Aqui É o parque Aeólico Vai longe Já Deixa eu colocar O modo rampa Aqui Que tá empurrando Demais Regular Aqui nos 45 Mais Menos Vou deixar Que desça De maneira Mais Mais segura Aí pra você Pra você ver O parque Vai longe O parque Tá vendo Aí Vai vendo Aí Agora aqui Pega um retão Que vai embora Vou finalizar O vídeo Por aqui Senão fica Muito comprido Beleza Vocês vão Desculpando As brincadeiras Tudo de bom Que Deus abençoe Nós hoje Sempre E tudo de bom Tchau Tchau Fui